Você está na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a Hora da Misericórdia, a Hora do Terço da Misericórdia, chegando aí às 15 horas. Vamos então conferir o som, para que a gente possa então falar sobre Santa Faustina, mais um pedacinho do Diário de Santa Faustina, que tanto nos ensina sobre a Divina Misericórdia do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos ver como é que está o som. Se ensina sobre a Divina Misericórdia do Senhor. Perfeito, aqui está bom, vamos ver no outro canal. Ontem nós tivemos um microfone que, aquela hora que deu problema à noite ontem, foi o fiozinho do microfone aqui que agora está com mau contato. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas na Hora da Misericórdia. 15 horas é a hora que o Senhor prometeu que nada do que foi pedido com fé e confiança nele, nada será negado, pedido dessa forma. Nós então nos reunimos diariamente, 10 para as 3, começamos a conversar com vocês, daqui a pouquinho um trecho do Diário de Santa Faustina, para a gente refletir a respeito da misericórdia do Senhor. Santa Faustina que esteve aí na Escola da Misericórdia, a Escola da Divina Misericórdia, Jesus ensinando para ela a Divina Misericórdia e ela então como escreveu esse livro, o Diário, A Misericórdia Divina na Minha Alma, o Diário de Santa Faustina, conhecido como Diário de Santa Faustina, então a gente também percorre o mesmo caminho espiritual que ela percorreu levada por Jesus. E note que ela não escreveu esse livro para ser best-seller, para ser famosa, para ser uma grande escritora, ela escreveu mesmo obrigada, ela foi mandada a escrever, foi por obediência, porque na verdade ela não queria escrever nada, mas ela foi obrigada por Jesus e pelo confessor a escrever lá, a sua superiora também do convento, ela foi obrigada a escrever. Que bom, que bom que ela foi obrigada, porque assim os cadernos dela, que ela escrevia, foram reunidos aqui nesse livro chamado Diário de Santa Faustina. Hoje em dia, às vezes eu explico isso, né, para dar uma tranquilidade para vocês, né, hoje em dia a capa não é mais nessa cor, a edição nova é uma capa preta, mas continua, pelo que eu estou vendo, continua sendo o mesmo diário, a mesma tradução, mudou a capa e parece que eles colocaram algumas informações a mais sobre Santa Faustina, que é uma santa muito querida aqui na paróquia, Santa Faustina, uma santa muito querida que através dela muitas almas já se salvaram e ainda se salvam, pedindo a intercessão dela junto a Jesus. É ela que Jesus disse que estaria perto dele para sempre, diante do trono do Cordeiro, para sempre no céu. Então, mais uma santa que a gente pode pedir a intercessão e ela pedia e Jesus atendia mesmo quando estava aqui na terra. Calcule no céu a mesma coisa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Padoca Sagrada Fausti Tours, então, na hora da misericórdia. Vamos ouvir então o trecho do Diário de Santa Faustina? Hoje nós vamos tomar dois parágrafos. Se você está achando interessante, imagina quando você lê o livro inteiro, né? Página 425, 426. Melhor. São parágrafos, não é por página. Essa numeração é por parágrafo. 425, 426. Então vi certa alma que se separou do corpo em terríveis tormentos. Ó Jesus, quando começo a escrever isso, tremo toda, vendo os horrores que testemunharam contra essa alma. Vi quando saíam de um abismo lamacento almas de pequenas crianças e de outras maiores de uns nove anos. Eram repugnantes e abomináveis, semelhante aos mais horríveis monstros, a cadáveres em decomposição. Mas esses defuntos estavam vivos e testemunhavam em alta voz contra essa alma que estava agonizando. E a alma que vi agonizando era uma alma cheia de honras e aplausos do mundo, cujo fim é o vazio e o pecado. Por fim, surgiu uma mulher como que segurando as lágrimas no seu avental e que também testemunhava muito contra essa alma. Ó hora tremenda, na qual somos obrigados a rever todos os nossos atos em toda nudez e miséria. Não se perde nenhum deles e nos acompanharão fielmente ao juízo de Deus. Não encontro palavras nem comparações para expressar coisas tão terríveis. E embora me pareça que essa alma não está condenada, seus tormentos em nada se diferenciam dos tormentos do inferno. Existe apenas a diferença de que um dia terminarão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você imagine, então, na hora da sua morte, aparecerem próximos de você, te acusando de todos os seus pecados, as pessoas às quais você prejudicou na sua vida. É o que está acontecendo aqui. Exatamente isso. Não bastasse o demônio para nos acusar, vem também as almas daqueles que nós prejudicamos. Então, é hora realmente de pedir perdão ao Senhor, mudar de vida e emendar a nossa vida. É hora de nós, então, pedirmos a misericórdia de Jesus sobre nós, de nos arrependermos de todos os pecados que já fizemos. Se as pessoas que nós prejudicamos de alguma forma ainda estão vivas, é hora da gente pagar nossas dívidas, é hora de resolver essas pendências, antes que seja jogado depois na nossa cara, na hora do nosso julgamento. E Santa Faustina diz que ele não foi condenado ao inferno, mas que o sofrimento dele no purgatório ia ser, parecia a ela exatamente o mesmo que ele teria no inferno, com a diferença apenas que tinha começo, meio e fim, ia terminar, e no inferno é eternamente. A outra diferença também que Santa Brígida nos conta é que, claro, no inferno tem os demônios a torturar a alma, no purgatório, mesmo no nível mais baixo, porque são vários níveis, mesmo no nível mais baixo não tem os demônios, mas a alma consegue ver e ouvir aí as blasfêmias, os xingamentos, as ameaças dos demônios, então sofre bastante também. Vamos cuidar para não cair nisso, vamos atrás de indulgência plenária também para nossos pecados, vamos atrás de nos emendar, de mudar de vida, de fazer boas obras, vamos nos tornar bons cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, antes que chegue a nossa hora. E aqui você está vendo isso, a alma está aqui, a pessoa está morrendo. Agora calcule nós até o juízo final, e em pleno juízo final na frente de todo mundo do céu inteiro, de nosso Senhor também, essas almas as quais nós prejudicamos virem para nos acusar. Vai ser terrível e vai ser uma vergonha então imensa na frente do mundo inteiro, totalmente anu na frente do mundo inteiro dos nossos pecados. Vamos pedir a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos mudar de vida, vamos nos emendar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque então suas intenções de oração diante de Jesus misericordioso, da divina misericórdia, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo pelo nosso país, que Ele derrame seus raios de misericórdia sobre o nosso país, impedindo então que a escuridão do anticristo tome conta do nosso Brasil, colocando, esparramando, derramando seus raios de misericórdia sobre todos, para que abram-se os olhos e os brasileiros se convertam, possam então se converter e mais e mais procurar ao verdadeiro Jesus. Não, não é confortável seguir Jesus, nós estamos vendo Santa Faustina aqui todos os dias, nos contando como é, mas por outro lado, o presente, a recompensa da misericórdia eterna é muito grande e deve ser então perseguida, nós devemos ter isso como objetivo, colocando todos os doentes da paróquia também debaixo dos raios da misericórdia do Senhor, pedindo a cura de todos nós, física e espiritual, pedindo por todas as nossas necessidades materiais e espirituais também, então coloque suas intenções debaixo dos pés de nosso Senhor, sobre os raios da misericórdia de nosso Senhor, de Jesus misericordioso. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Crê em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Vente a misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vente a misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vente a misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vente a misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vente a misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vente a misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vente a misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vente a misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vente a misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vente a misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vente a misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. tem de piedade de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do texto da misericórdia de hoje, estaremos de volta às 18 horas com a festa de Nossa Senhora Auxiliadora com indulgência plenária, 18 horas, depois de 21h30 terminamos o dia de oração com a oração das completas, o final da liturgia das horas do Apocalipse, vem rezar com a gente, 6 horas da manhã, estamos de volta todos os dias começando bem o dia com oração, obrigado por estar conosco, boa e santa tarde a todos vocês, Deus os abençoe, salve Maria puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigado, Senhor. Amém.